E aí, vamos fazer o seu namorado ou a sua namorada mais feliz? A gente tá com uma série de promoções aqui no Dia dos Namorados. Olha quanta coisa! Essa é a linha mais baratinha. A gente também tem lançamento. A gente tem iPhone maçã. A sua namorada merece uma maçã. Então, no vídeo de hoje eu tô aqui na rua Santa Efigênia, número 180, pra trazer pra você produtos lacrados, originais. A gente vai ter muita coisa nesse vídeo. Um preço maluco pro Dia dos Namorados. Vem aqui, loja Micell, loja número 8, rua Santa Efigênia. Pra quem quer trabalhar no atacado, uma dica bem importante. Esse aparelho acima, não só atacado, acima de 5 peças. Pagamento só Pix no pódio, uma peça, duas peças. Acima de 5 peças, 9 a 32 giga, a gente vende ele aqui por 680. É o garanto que você vai pagar abaixo de 600 reais. 580 a 599, acima de 5 peças, esses aparelhos. Jamal, já comprou o presente da esposa que é a sua namorada? Ela quer 13 Pro Max. Ela quer 13 Pro Max? Mas olha o preço que eu vou fazer, esperei pra fazer melhor o preço aqui na rua Santa Efigênia. Pelo exemplo, um 13 Pro Max, 128 giga, só pra ter uma ideia. Lacrado, um ano de garantia. No mercado tá 7 mil, 7 mil clientes. Comigo você vai levar só por 6 mil, 600 reais. Então, vou levar uma maçã, já pode levar. E um ano de garantia, tem o dourado, tem o branco, tem o azul, esse aqui já vai o presente dela. Show de bola. Vamos começar pelos mais baratinhos. Porque a galera tá... O celular baratinho abaixo de mil reais. Você só tá caindo na porta. Sete aparelhos abaixo de mil reais. Tem de 64, de 128, de 32 giga, seria o C11 de 32 giga da Realme, original, global, por quanto? 650 reais. Ah, top. Vendo pelo canal do Luciano, como sempre você vai ganhar um película 3D. Não sou isso, não, mas um fone pra esse aparelho. Tudo por 650 reais, ainda um ano de garantia. Show de bola. E, Xiaomi? Tem um 9A, 32 giga de entrada, bateria 5 mil, 2 giga de RAM, tela grande, aparelho top. 680 reais. Pelícola 3D, o fone também vai de brinde. Muito bom, cara. 64 giga, com três câmeras, com bateria, 3 giga de RAM, tela dele de 6.6, bateria de 5 miliampere, com 64 giga, só 850 reais. Ainda vai película 3D, vai o fone, lembrando, tudo original, global, ano de garantia. Nada de indiano, nada de chinês e nada de réplica. 9C, 128 giga. 4 giga de RAM, três câmeras, bateria 5 mil miliampere, por 999 reais só. Muito bom, hein? Aqui tem o lançamento desse, lançamento com promoção. 64 giga, 4 giga de RAM, câmera 50 mega, bateria 5 mil, por 999 reais. Olha essa promoção doido. Redmi 10, 64 giga, 4 giga de RAM, bateria de 5 miliampere, tela dele de 6.6, com carregador turbo, por 999 reais. Todos esses aparelhos tem um ano de garantia, tem o brinde de película 3D e tem o fone também. Show de bola, hein? A linha do Note 11 é a linha nova, que tem tela AMOLED, que tem câmera de 50 mega, carregador turbo, esse aparelho campeão de venda hoje. 64 giga nos três cores, mesmo preço. Vai estar levando só por 1.250 reais com os dois de print. Preço muito bom esse aparelho, cara, muito bom. Acho que é a melhor relação com custo-benefício do momento. Eu vou fazer uma promoção legal para o Dia dos Namorados agora, 128 giga, 6 giga de memória de RAM. Está no mercado, 1.650 reais. Vai levar só por 1.399 reais. Muito bom. Aí vale a pena, pessoal. A diferença é muito pequena na promoção que ele está fazendo. Óbvio, você vai levar para uma capacidade muito maior. Lembrando, né, Jamal, que 64 giga já está ali, o pessoal já está lotando já no 64. Não prestou atenção numa coisa, aqui 4 giga de RAM, aqui 6 giga de RAM. Não, sim, eu prestei atenção. Por isso que eu estou dizendo, além de ter 128, uma capacidade maior, ele tem uma potência maior, porque ele vai de 4, 6 giga de RAM. Vai pagar o quê? Um pouquinho a mais, vai para 1.399, molezinha. Então vai pagar o preço do 128 giga, 4 giga de RAM. A promoção vai até quando, Jamal? Vamos fazer até essa semana, essa promoção para esse preço. Semana que vem, pode ser que a altera, pode ser que a gente mantém o mesmo preço, depende da cotação do dólar. Beleza, fechou. Então, Note 11, só para repetir, 64 giga vai estar saindo 1.250, o que é? O 128 giga, 6 giga de RAM, pronto a entrega, estou falando, porque esse aparelho está em falta, pronto a entrega por 1.399, película 3D e fone vai de brinde. Tudo um ano de garantia, tudo original, global. Mas, Luciano, como sabe se esse aparelho original ou se é aparelho global? É muito simples, a gente entra no celular, tem o site de Xiaomi, a gente abre o aparelho, tem o e-mail do aparelho, a gente coloca no site, no site vai te dar o resultado. O original é internacional, o noé, o indiano, o chinês, a gente só vende a versão original, global, 1 ano de garantia. Promoção grande do 11 Pro, um aparelho novo no mercado, um aparelho lançamento, faz uma semana que está aqui, que tem 108 MB só de câmera. A tela dele é 120 Hz, o processador dele é de 780, 128 GB, 6 GB de RAM, apenas R$ 1.750. Note 11 Pro, 128 GB, 6 GB de memória original, global, por R$ 1.750. E, Germão, a gente já pode falar pra galera que a gente vai fazer um sorteio, pra galera ficar ligada aqui, aí embaixo, aqui na descrição? Exatamente, aqui tem o Instagram da loja, que é arroba-me-seu-180, entra lá, segue a gente, que a gente está com 40 e pouco mil seguidores. Quando a gente chega no 50, vai fazer um sorteio grande de um celular, vocês que vão escolher o celular, coloca no comentário o celular que vocês querem, a gente vai fazer o sorteio dele. Show de bola, hein? Note 11 Pro Plus 5G, também lançamento, 128 GB de memória, 6 GB de RAM, esse aparelho novo, com carregador de 120, vai pagar no mercado, está R$ 3.400,00, comigo vai pagar esse final de semana por R$ 1.999,00. Top demais, já 5G, hein, pessoal? 5G? Já está funcionando 5G nas capitais, hein, cara? Já, já, claro, já está pegando 5G. 11 Lite, 128 GB, 8 GB de RAM, 5G, últimas peças por R$ 1.850,00, pra gente mandar embora todas essas peças. Todas essas peças, né? M4 Pro, 256, 8 GB de RAM por R$ 1.750,00, 256, 8 GB de memória RAM. Poco X4 Pro, esse aparelho no mercado, está fazendo grande sucesso, 128 GB, 6 GB de memória RAM. A câmera dele, 108 MP, tela dele, AMOLED, carregador turbo de 67, o preço de 128 GB, só por R$ 1.750,00. Muito bom, cara, os preços estão muito bons. A versão dele, 256 GB, 8 GB de RAM 5G. Se você quiser abrir pra você um aparelho, posso abrir um pra vocês, dá um aliado. Tem um azul, tem um preto, eu vou abrir um só pra vocês verem como vem o aparelho. Aqui a gente abre ele, esse aqui de 256, 8 GB de memória RAM. Vai estar no promoção também, você vai pagar só R$ 1.999,00, original, global, um ano de garantia. O aparelho vem lacrado, a gente abre ele aqui. Aqui já vem dentro desse aqui uma capinha, o chave dentro, né, pra gente mostrar uma capinha. E o chave... Só não deixa ele cair, pelo amor de Deus, hein? Aqui embaixo, aí tem o carregador dele, que é o carregador de 67, que é o turbo, já vem com o cabo também, o turbo original. Esse aqui, pelo exemplo, no cor azul, olha aqui o aparelho dele. 60 watts, cara, que aparelho muito bonito, cara, olha. 1, 2, 3, 4, câmera com flash. Ele tem aqui 120 Hz, que é o tela, câmera de 108, é capacidade dele, já é 5G e 67 do carregador. De 256, vai estar no promoção R$ 1.999,00. Poco F3 tá em falta geral, todo mundo sabe, mas a gente tem esse aparelho pronto-entrega. Por quê? A gente anuncia só o produto que a gente tem. Se a gente não tem um produto, a gente não anuncia, tá? É tudo pronto-entrega. F3, 256, 8 GB, é o mais barato do Brasil, por R$ 2.250,00. Pronto-entrega, azul e preto. Show de bola, hein? X3 GT vai continuar no promoção de R$ 1.850,00, de 128 GB, pra R$ 1.750,00. Essas são algumas amostras dos produtos de Xiaomi que a gente tem. Pra você ter mais acesso ao tabela, só chamar a gente no WhatsApp, que vai passar agora na descrição do vídeo, vai passar no vídeo. Eu vou te mandar a tabela completa da Realme, da Xiaomi e dos iPhones. Agora vou entrar no iPhone, antes de entrar, esses produtos a gente manda pra qualquer lugar do Brasil. Você que tá na Bahia, tá no Ceará, você quer comprar o celular, chama a gente no WhatsApp, te manda a tabela. A gente faz o frete pra esses regiões. No promoção, essa semana, pelo Luciano, vai estar pagando só R$ 50,00. Se dá o frete R$ 120,00, você vai pagar R$ 50,00. Pagamento como? Frete fixo. Show de bola. Exatamente. Pagamento como? Só fixo a distância, porque a gente não tem link de pagamento devido à taxa alta. Então, se mora fora de São Paulo, você quer comprar, chama a gente no WhatsApp, você vai receber a tabela. Você vai comprar o preço do aparelho mais o frete, vai ter noção do preço total, pagamento só fixo. Aqui na loja, você pode vir e pagar débito, crédito, fixo, cartão parcelado, 10, 12 vezes no cartão, com um pouquinho acréscimo, com melhor taxa. Aqui a gente tem o iPhone 8 64GB, zero, tela original, bateria 100%, sem detalhe nenhum, por R$ 1.450. Tem ele dourado, tem ele prata, para ter ideia, né? Tem esse dourado, esse prateado, tem ele também preto, tem todas as cores, é pronto a entrega, a gente vende esses aparelhos no atacado, grande sucesso para quem quer revender esses produtos. 8 Plus, campeão de venda, 64GB, tela 100%, bateria 100% original, vai pagar só R$ 1.850. iPhone XR, 64GB, vai pagar só, promoção legal, R$ 1.999, está quase mesmo o preço de 8 Plus, seria o XR, 64GB, tem também o XR de 128GB, por R$ 2.450. Aqui a gente tem o iPhone 11, 64GB, por R$ 2.850, e o iPhone 11 é de 128GB, por R$ 3.250. Esse aqui é o preço muito barato, é para você ter um mais grande do lucro, para vocês ganhar revendendo esses aparelhos. O que é um aparelho lacrado, com garantia de app direto? Tem um ano de garantia, todos esses aparelhos são americanos, califórnia. Por exemplo, o iPhone 11, lacrado, de 64GB, essa semana vai estar na promoção, no dia do seu namorado, de R$ 3.500 para R$ 3.200, esse aparelho. Muito bom o preço, hein? O iPhone 11, R$ 3.200, de 64GB. O iPhone 11, de 128GB, vai estar saindo R$ 3.750 no mercado, vai achar R$ 3.750 a R$ 4.500. Original, lacrado, um ano de garantia, direito com app, para reforçar. O iPhone 11, 64GB, por R$ 3.200. R$ 2.500, vamos fazer R$ 3.200. Ainda vai ganhar brinde aqui, é de 128GB, por R$ 3.750. Caraca, agora vi vantagem aí, ó. O iPhone 11, 128GB, tem o verde, tem o azul, tem o branco, até o verde que eu compro. iPhone 11? iPhone 13, desculpa, iPhone 13, o verde, pronto a entrega, tem o azul, tem o rosa, tem todas as cores americano, lacrado por um brinde por R$ 5.300. Nossa, muito bom o preço, hein? Cadê o iPhone 13? Pessoal, vai que vai acabar o estoque, hein, cara? Vai acabar o estoque. Eu preparei 50 peças do iPhone, lacrado, misturado, para a gente até sábado acabar com tudo. Aqui a gente tem o 13 Pro Max, 128GB, tem ele dourado, preto, azul e verde. Tudo o mesmo preço. Por quanto a gente falou no começo do vídeo, por R$ 6.600, se não me engano. A iPhone 13 Pro Max, 128GB, por R$ 6.600, até sábado. E tem ele no versão... Olha a cara dela lá. E tem ele no versão 256, 5 peças por R$ 7.300, quase R$ 2.000 mais barato do mercado. 13 Pro Max, 128GB, por R$ 6.600, e 13 Pro Max, 256, por R$ 7.300. O mais barato, o melhor qualidade, o melhor atendimento aqui na rua Santa Figena, número 180 Loja 8. Tem eu que tenho ele. No WhatsApp, no Balcon, a gente te ajuda. Só você vem, é o presente que está garantido aqui. Pessoal, lembrando que eu vou deixar o grupo do Telegram também, você que quer trabalhar no atacado, o grupo do Telegram aqui, do próprio Jamal, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar no Instagram. Se liga que ele vai fazer um sorteio quando chegar a R$ 50.000. Mas a gente vai fazer um sorteio também, a gente já vai soltar essa campanha durante a semana agora. Então faz o seguinte, você vai me seguir no meu Instagram, que está aqui embaixo. Vai seguir também o Instagram dele. E essa semana, a gente vai ter a fotinha lá, com todas as regras, para você poder participar desse sorteio, que vai ser top. Antes de terminar o vídeo, para quem quer trabalhar no atacado, uma dica bem importante. Esse aparelho, acima, não só o atacado, acima de 5 peças, pagamento só Pix, no pódio, uma peça, duas peças. Acima de 5 peças, 9 a 32 giga, a gente vende ele aqui por R$ 680. Eu garanto que você vai pagar abaixo de R$ 600. R$ 580 a 599, acima de 5 peças, esses aparelhos. Eu tenho uma lista do atacado que vocês podem chamar na hora, que chama, identifica. O atacado, valeu, atacado acima de 5 peças, é um preço bem diferenciado, para você ganhar dinheiro comigo. Então é isso, pessoal. Dia dos namorados chegando, mandando um beijão para todos os casais aí, felizes. Quem é namorado, casado, tá? Só no Vale Amante, tá bom, pessoal? Casado, namorado, tudo certinho. Vem aqui na Santa Efigênia, que você vai ser bem atendido. A galera que é firmeza envia para todo o Brasil. E por último, a gente quer agradecer tudo que vieram aqui na loja, tudo que botou confiança com nossos produtos, ou a gente mandou para ele, para o Rio de Janeiro, para Richard Chavez, que ele pediu um salve para eles. Para a galera do Rio de Janeiro, para André, para Antônio, que vieram aqui e fizeram compra. Eles estão comprando com a gente, atacado na confiança. Eles fazem o pagamento antecipado no PIS, a gente envia para eles. Dois, três dias eles recebem, eles estão revendendo, estão felizes. Faz igual eles, chama a gente no WhatsApp, que você vai estar feliz também. Fica com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Ah, rapidinho, detalhe importante. Aqui embaixo na descrição tem um link para você participar da semana da importação lucrativa. Já pensou em ganhar até 15 mil reais por mês trabalhando com produtos importados, como esses produtos que a gente mostrou aqui, iPhone, Xiaomi? Você está esperando o quê? Olha só, pessoal, aqui embaixo um evento totalmente online e gratuito. Eu espero você lá. Até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.